E aí pessoal, de boa? Tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo? Bom galera, vamos tá indo pro vídeo da build da boa, meu consagrado sim, da Sarah Cujou, a boa. É, boa em todos os sentidos que eu tô dizendo pra vocês, tá? Vamos lá galera, bem básico mesmo, vídeo de build da Sarah aí, tá bom? Sarah é um personagem arqueira de elemento eletro, tá? A sua principal função é ser suporte ou sub DPS, resumidamente, bater ou auxiliar. Vamos tá indo logo pro início disso tudo aqui, que é talpando ela até o nível 90. Esse vídeo que ele vai ser editado de uma forma um pouco diferente do que muitos estão acostumados, tá? Então por favor, relevem isso daí, tá? Fazer esse tipo de vídeo, pode parecer que não, mas dá muito trabalho galera, muito trabalho mesmo, mano. Eu tô, ultimamente, andando com uma preguiça, sabe? Mas é isso daí, vamos lá. Cês vão tá precisando de 168 Dendrobius. Nossa, eu tenho até um pouco de dificuldade pra falar isso, inclusive eu farmei isso daí achando que ia vir pra Raiden e não veio, né? Mas, pelo menos eu tenho pra Sarah. Também será necessário uma lasca de ametista vagirrada, nome meio complicado, né? Necessário também 9 fragmentos de ametista, 9 pedaços de ametista também e 6 gemas de ametista, tá? Pra tá deixando lá no 90 também será necessário 18 máscaras danificadas, 30 máscaras sujas e 36 máscaras ominosas, tá? E agora aquele item principal de ascensão vai ser a Pérola da Tempestade. Eu fiquei sabendo que isso daí vai vir na Lassignora, né? Que é o próximo boss semanal que vai ter, tá? Lembrando, galera, esses itens aí necessários pra tá buildando ela, eu peguei de acordo vazamentos, tá? Então, possa ser que isso altere, mas... Da onde eu tirei isso é bem confiável, então acredito que não vai mudar muita coisa, tá? Agora pra você tá deixando os talentos dela no 10, né? No caso, todos os 3 talentos, tá? Vai precisar de 9 ensinamentos da cultura, 36 guias da cultura e 114 filosofia da cultura, tá? Além disso daí que eu falei, vai ser necessário também 18 máscaras danificadas, 66 máscaras sujas, 93 máscaras ominosas, 18 coração das cinzas, tá? Eu acho que esse coração das cinzas também vai ser dropado pelo Lassignora, tá, galera? Isso eu não tenho certeza, tá? A Pérola da Tempestade, eu peço perdão, eu acho que vai ser dropado pelo Oceanid de Eletro, né? Não tenho certeza, tá, pessoal? E, como padrão de costume, né? 3 coroas da sabedoria, tá? E só nessa brincadeira aí vai ser uns 14 milhões de mora. É, meu consagrado, não é brincadeira, mas tá aí. Bem, galera, bora tá indo agora pra build sub-DPS que eu encontrei aqui e achei relevante pra vocês, tá? Nesse caso aqui vai ter 2 conjuntos de artefatos que eu achei muito legal, que é você tá usando o Full Trovão Furioso, né? Que é aquele que vai te dar bônus de dano eletro. Eu não lembro se a Sara, ela acende muito bônus de dano eletro, não tenho certeza, tá, galera? Até porque eu não tenho ela, né? Então é meio complicado de tá comentando sobre isso daí. Mas eu acredito que todo personagem acende o seu elemento, nem que seja um pouco, né? Mas mesmo assim pode ser algo interessante pra ela. O relógio tem que ser de ataque, o cálice tem que ser de bônus eletro e a tiara pode ser de ataque, taxa ou dano. Se você pegar uma tiara de ataque, pega um ótimo arco que vai te dar dano crítico ou taxa. Se você pegar uma tiara de taxa e colocar, mesma coisa, capriche em ótimo dano crítico. E se você pegar uma tiara de dano crítico, capriche em um bom arco que tenha taxa crítica, tá? Que é algo bem complicado, convenhamos, né? Você pega uma arpa celestial, não é brinquedo. A próxima aqui que eu recomendo pra vocês é o Ritual Real, né? O Ritual Real, ele te dá mais 20, né, de dano supremo. Isso é algo muito interessante pra você causar bastante dano, tanto na sua ult quanto no seu E, né, comum, né? Então isso pode ser algo bem relevante e eu acho bem interessante pra vocês estarem testando, né? E se gostar, né? A próxima build que vem aqui agora é a build de suporte. Essa build de suporte, ela vai ser o selo da insulação, tá? A mesma build que você vai ter que farmar pra Raiden, a Baal. O diferencial que o relógio dessa build aqui tem que ser de recarga de energia, tá? Do Ritual Real, também dá pra fazer suporte. Só que o que vai diferenciar o Ritual Real, a build, ser suporte de DPS, vai ser o relógio, né? Se o relógio vai ser de recarga ou se vai ser de ataque, fica a seu critério, tá? Dá pra você fazer uma build de suporte com o ritual real também. Mas a build de suporte que eu recomendo é essa daqui, selo da insulação. E o relógio de recarga, tá? Porque vai te dar recarga de energia, então, cara, praticamente tu vai ter ult toda hora, né? E a ult da Sarah é bem interessante, como eu vi nos vazamentos. E basicamente tu vai tacar isso toda hora, né? Então vale muito a pena. Vamos tá indo agora pras armas, né? Pros arcos, né? Que eu selecionei aqui pra vocês, tá? Arcos, entre aspas, DPS, né? Temos a Agitação Trovejante, que é um arco cinco estrelas. Tá em 608 de ataque e 66 de dano crédito. Pegou esse arco, o que você vai precisar escolher? Uma tiara de taxa crítica e caprichar em taxa crítica nos artefatos, né? Nos substatos dos artefatos, tá? Que aí você vai causar bastante dano. Lembre-se, padrão, 50% de taxa e mais de 100 de dano crítico, tá? Isso aí é crucial, tá, pessoal? O próximo arco dessa lista aqui é o arco de Amos, né? 608 de ataque e 49% de ataque em porcentagem, tá? Então capricha em dano crítico e taxa pra você causar bastante dano utilizando esse arco aí, né, galera? Então, cara, se você escolher uma tiara de taxa, capricha em dano crítico nos artefatos, né? É basicamente isso, galera. É muito simples, velho, você entender como funciona o sistema do Genshin, tá? Muito simples. O único problema é só os artefatos vim bom. De resto, é tranquilo, tá? O próximo que eu super recomendo pra vocês, esse aqui, meu consagrado, esse aqui é uma delicinha. É a arpa celestial, tá? 674 de ataque e 22% de taxa crítica. Ou seja, grande parte da taxa crítica que tu vai ter lá, somando total, vai vir desse arco, né? Por isso que eu falo, capricha em um ótimo arco, né? Escolha bons arcos, tá? Ah, mas eu não tenho nenhum desses arcos. Cara, você tem um arco que tenha dano crítico? Utiliza ele. Você tem um arco que tenha taxa crítica? Coloca nela também. Entendeu? Ou você tem um arco que tenha mais de 500 de ataque e tenha ataque por porcentagem? Utiliza ele também, né? Vamos agora pra armas 4 estrelas que também é considerada sub-DPS. Olha o arco que eu tô falando de dano crítico aí, que eu acabei de comentar com vocês. O arco do Penhasco Biscuro. 565 de ataque e 36 de dano crítico. Capricha na tiara de taxa. Arco real. 510 de ataque e 41% de ataque por porcentagem. Vai caprichar onde? Já sabe onde tu vai ter que caprichar. Hamayumi. 454 de ataque e 555 por ataque por porcentagem. Já sabe onde tu vai ter que caprichar também, né? Armas agora pra suporte, tá galera? Que eu recomendo suporte que eu acho que é bem interessante pra vocês, né? Esse arco aqui vai ressaltar que ele pode ser interessante pra se você estiver usando a build do selo da instulação, né? Que é o arco de guerra Favonius, tá? 450 de ataque, 61% de recarga de energia. Cara, tu vai ter o ult toda hora, velho. É sério, chega a ser bizarro pensar como que a Sarah vai ficar desse jeito. Mas é o que a gente vai tá vendo futuramente aí, né? Outro arco que é bem interessante pra ela é o arco do sacrifício. 500 e 65 de ataque e 30 de recarga de energia, né? De porcentagem de recarga de energia. Olha que bizarro, né? O arco de Favonius tem o dobro de porcentagem de recarga de energia, né? 61. Doideira isso daí, velho. O próximo e último arco que eu recomendo pra vocês é a Elegia do Suspiro Final, tá? Não sei se o nome é bem esse, né? Mas eu acredito que sim. Porque como eu havia mencionado pra vocês, algumas coisas eu traduzo aqui, tá galera? Eu faço a tradução livre aqui pra tentar entender e trazer pra vocês. Porque muitas dessas informações de build, pessoal, eu procuro em fóruns da gringa, entendeu? Essas coisas pra estar trazendo aqui pra vocês, né? Ó, esse arco aí tem 608 de ataque e 55% de recarga de energia. Já é algo bem interessante e se eu não me engano esse arco é 5 estrelas, tá galera? Não tenho certeza. Depois eu tenho que ir ver lá. E eu confirmo aí com vocês, beleza? É basicamente esse daí foi o vídeo de build da Sarah Cujou, essa deusa do cabelo curto. Meu Deus, essa mulher é insana. Curizada, muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que esse vídeo que tenha te ajudado. Infelizmente, eu não tenho a Sarah, tá? Pra estar testando aqui com vocês. Na maioria dos vídeos de build que eu faço, eu não tenho o personagem, cara. Então, muita gente acaba vindo e dando dislike no vídeo. Mas como que eu vou fazer um vídeo de build sem ter o personagem, né? É complicado. O que importa pra mim é estar trazendo conteúdo relevante pra vocês. E se vocês valorizam isso, pra mim é o que realmente importa. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Boa sorte pra todos que vão atirar no banner da Baal. E a gente se vê mais tarde e vocês vendam a minha falta de sorte. Tamo junto, um abraço e uma ótima noite pra vocês. Lembrando, vai ter vídeo de build da Kokomi. Vai ter vídeo de build da IAE. Vai ter vídeo de build de todo mundo. A gente vai estar fazendo aqui. Inclusive da nossa gloriosa Raiden Shogun. Tamo junto, galera. Obrigado. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto